O momento mais feliz da minha vida Da fase mais bonita, gostosa Então a fase que a gente gosta de acordar tarde, sabe? Tomar café ao vendim Olhar nos olhos que a gente ama e ver acordar assim E quando olha assim, abre aquele sorriso pra você Isso é um amor perfeito Por isso que essa era a canção que faltava Pra você, meu amor Eu não sabia mais sonhar Eu preferia só ficar sozinha nessa estrada Eu esqueci o que sou E nunca tinha conto Antes da sua chegada Você trouxe um porquê Me fez sorrir, aparecer Me deu seu horizonte a morte pra acessar Desce som e a coisa toda é de rua Se liga Acordo antes de você Só pra ver teu sorriso Quando olha os olhos e me vê Um dia já se iluminou As mãos pra ir em frente Eu tenho aos milhões E no café ao meio dia Você prepara o que eu queria Um beijo acompanhado de ontem Do ponto que eu falo pra ter De tanto te querer Inacreditável Inacreditável eu me sinto Inconfortável ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria Que jamais me traria O que jamais me deu Inacreditável eu me sinto Comfortável ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria Que a vida me traria Que jamais me traria Minha boca não consegue mais Despirar da tua pele Da sua saliência Dos teus anos Minha senhora De tudo que eu moro aqui Quando amor a gente faz E nunca é demais Assim pudesse te escolher De onde vem o seu nome Onde morra o seu mistério O seu remédio Presta tudo pra me atensou Do ponto que ficou 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 Inacreditável eu me sinto Confortável ao lado seu É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu É que eu não sabia É que eu não sabia Que a vida me traria O que jamais me deu De onde vem Que a vida me trará Obrigada!!!